Olá gente, bom dia, que alegria, estamos começando mais um terço da madrugada, 4 horas da manhã na presença de nosso Senhor, nosso Deus, segunda semana do Advento, como que foi a sua primeira semana? Já está se preparando para esta vinda do Senhor? Estamos entrando a segunda semana, é claro, com o coração cheio de alegria, sabendo que Deus está pronto para nos acolher e que nós possamos renovar todas as coisas, possamos renascer no coração do Senhor, é isso que Ele pede para nós pede para mim e para você, que está em casa, que bom poder contar aí com a sua audiência sem você, é claro, que não tem graça, com você, cheio de graça no amor de Deus acolhendo você com muito carinho, também quero acolher nesta manhã, hoje juntos, Fran, bom dia Bom dia, Diácono, sua bênção, que alegria estar aqui nesta segunda-feira e poder rezar com você que está aí em casa, nesse tema que nos foi proposto, que é caminhamos na alegria pela vinda de nosso Senhor muitas vezes a gente nessa espera, a gente fica um pouco triste, a gente fica um pouco abatido mas a esperança não decepciona, porque o Senhor está vindo, a segunda semana do Advento em que preparamos o nosso coração para que o Senhor possa fazer morada que alegria, e olha só, um profundo caminhamos na alegria pela vinda de nosso Senhor Fran, o tema então nos remete sempre na alegria sempre alegre vivemos caminhando essa alegria na espera da vinda de nosso Deus gente, essa espera tem que ser diária agora é claro, um tempo que vem sempre nos remetendo, né, tempo do Advento essa palavra já diz, ah, ainda há de vir mas essa espera, ela tem que ser diária e tem que ser com uma alegria por isso que bom poder estarmos aqui nesta madrugada rezando estamos para mais de 2170 cidades para mais de 919 capitais e também nós estamos pela TV Evangelizar, é claro pelo telefone 041-3221-6060 está aí o QR Code, você pode então deixar seu pedido de oração porque agora esse telefone é o WhatsApp então deixa aí seu pedido de oração você que está pelas redes sociais mas também pelo Facebook, pelo Youtube, vai compartilhando com mais alguém para que nós aqui, neste momento de fato estaremos com uma grande multidão rezando também Fran, no violão Rafa, Amanda, bom dia bom dia que alegria, gente diz que quem canta reza duas vezes, é verdade, Fran? é verdade, e feliz é aquele que tem o dom que sabe cantar, né porque a gente que não sabe cantar, a gente acompanha exatamente e é preciso quem tem esse dom para nos ajudar sim e com esse mesmo dom que a Fran disse dos dois que estão ali, Amanda e Rafa que possam se sentir então o amor do coração você que está em casa deixar se levar por esse Deus que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós enquanto eles vão preparando esta canção para tocar no seu coração vamos preparando para que Deus entre na sua casa através deste altar desta capela da obra evangelizar aonde tudo começa aonde o coração que pulsa para que esta obra chegue até a vossa família aquilo que você necessita para a sua vida descantando preparando nosso coração para esta madrugada Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobri suas riquezas em meu coração e descobri suas riquezas em meu coração é tão lindo tão simples brisa leve tão suave doce Espírito santo de Deus é tão lindo tão simples tão simples brisa leve tão suave doce Espírito santo de Deus graças e louvores se tem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se tem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se tem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Desta madrugada diante do Senhor É graças sempre é dada A todo momento Semana que passou A que antecedeu Cristo Nos apresentou como rei E esse reinado Fran Nós percebemos que Trouxe outra maneira De reinar Quando nós observamos Jesus Nesse tempo Que estamos vivendo Esse renascimento Nós percebemos que ele Passou por tantas dificuldades Tantos desafios E aquele rei que nós observamos E tanto clamamos todos os dias É o rei que se fez Pendurado Pendente Na cruz E muitas vezes Nós que somos Intitulados E claro Somos registrados Como filhos de Deus Muitas vezes precisamos Também observar tudo isso No Senhor Esse renascimento Esta vinda Esta vinda do Senhor Esta espera Ela também passa Muitas vezes Por algumas situações De provações Mas o tema É tão forte Caminhamos Na alegria Pela vinda De nosso Senhor Caminhar É o ato De você Seguir em frente E muitas vezes O caminho Ela não tem Não é um caminho Muito aberto O que nós esperamos Muitas vezes Nossa humanidade É um caminho Largo Aberto Que não tem obstáculo Mas para que nós possamos Chegar Numa vitória Em Cristo Em Deus E ter esta alegria Neste caminhar Talvez precisamos Inventar alguns obstáculos Pelo caminho E a palavra de Deus Fala que Largo é o caminho Da perdição Com Jesus Tudo é muito simples E os músicos Colocavam essa música É tão lindo É tão simples E as vezes A gente Se esquece Quando a gente vai Se encontrar com o Senhor Que o Senhor é simples Nós não precisamos Falar bonito Nós não precisamos Ter trejeitos Nós precisamos Apenas Ter um coração Simples Porque quando Chega essa época Onde Jesus Nasce Ele não nasce Em palácio Ele não escolhe O melhor lugar Para nascer Assim como Ele escolhe O meu E o teu coração Para nascer Ele escolhe O lugar mais simples As vezes Nem está digno Dele E ele quer Nascer ali Porque é simples É bonito E é alegre A espera do Senhor Olha Fran Que profundo Né E olha Observe O que você está falando A simplicidade Né Que nós percebamos De Jesus Quando ele chegou Lá naquela cidade Não tinha espaço Para ele ficar Nas hospedarias Então ele foi Para dentro De um Rau E ali A manjedoura O colcho Onde os animais Comem Foi aonde Que Jesus Então veio E dali Em diante Ele não sentou Em trono Não E o trono Do Senhor Foi a cruz Lá na frente Né Lá na frente Nós observamos Que o trono Foi A cruz E colocaram Lá em cima Escrito Rei Dos judeus Para zombar É claro Mas muitas vezes Você que está aí Nos acompanhando Talvez você É colocado também Em tronos Desse jeito Mas não se assuste Não podemos Nos assustar Com as coisas Que é colocada Em nosso caminho Nós temos que Acreditar Que muitas vezes Alguns tronos De crucificação É colocado Em nossos caminhos Para que nós Fortalecemos A nossa fé No Senhor Porque nós esperamos Que uma vitória Uma ressurreição E lá naquele momento Que ele estava ali Pendurado Duas Chamamos de malfeitores Estavam ao lado Um disse Tira-nos daqui Senhor O seu Todo poderoso Então E o outro disse Cala sua boca Você não sabe o que está falando Ele não fez nada Nós sim fizemos Lembra de mim Quando eu chegar Na glória E ele disse Hoje Estará comigo No paraíso Gente Que bonito isso Esse nascimento Do coração Do Senhor É entender Que tudo isso Pode acontecer Nas nossas vidas Nós não podemos Parar Nas situações Desagradáveis Que a vida Vai nos oferecendo Mas sim Acreditar Caminhar Com alegria Mesmo momentos difíceis Tudo passa O que não passa É a alegria De viver em Deus Isso não Por isso Prepare seu coração Nós vamos Começar nosso santo terço Você que está Pelas redes sociais Pega teu tercinho Você que está aí Pela TV Evangelizar Vai lá pegando Eu sei que dá vontade De dormir A gente Muitas vezes Fica a noite inteira Acordado Não dorme Insônia Quando chega o momento Do terço da madrugada Aquele sono A gente diz assim Ô Diaco Quando chega o terço da madrugada Eu consigo dormir Gente Agora é hora Que você não dorme não Fica aí Acompanhe Porque a graça E a bênção Vai chegar agora As insônias Tem que ir embora Os momentos de oração Tem que estar firme Quando começa a rezar o terço Qualquer oração Aquele sono Gente Você fica duas horas No celular Não dá sono Quando você pega o terço Você já começa a abrir a boca Eu muitas vezes faço isso Faço isso Mas eu não desanimo Porque ali é o momento Da graça e da bênção Por isso você que está aí Já vai compartilhando Com mais alguém Vai deixando Seu pedido de oração Você que está pela TV Evangelizar 0 operadora 41 3221 6060 Você que está pelas redes sociais Facebook E o YouTube Também deixando Seu pedido Enquanto O Rafa e a Amanda Vai cantando Fran Vamos pegar nosso tercinho Para nós iniciar Hoje Tão bonito O tema Caminhamos na alegria Pela vida de nosso Senhor Que assim seja Caminhar na alegria Ah com Deus Que passamos por Vários Tenebrosos Nós sorrimos Porque a última Coisa que resta Nosso coração É a esperança E a esperança Não decepciona Nunca Aqueles que tem o coração Sempre no Senhor São sempre surpreendidos Porque o Senhor Nos ensina A buscarmos Os últimos lugares E aí Ele nos surpreende Colocando-nos Nos primeiros Não pelo nosso merecimento Mas porque Deus é Deus E Ele nos ama Incrível Isso é verdade Verdade de fé Isso é Verdade que testemunhamos Na nossa vida Sempre Sempre Eu fico pensando O que eu estou fazendo aqui Você Eu também Todos os dias Pois é gente Por isso Realmente Deus nos coloca Nos melhores lugares Na tua presença Nunca vai nos decepcionar Vamos cantando Vamos deixando Se levar Por esse ser Está pisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus É Tão lindo Tão simples Esse Deus Que nos faz Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus E eu acho maravilhoso Já com essa música A gente já aclamar O Espírito Santo Porque tudo é graça de Deus E o fruto do Espírito Santo É a alegria Não tem como ser feliz Amado irmão Se não pedir o Espírito Santo Todos os dias E um dos doze Frutos do Espírito Santo É essa alegria E não é essa alegria Boba, passageira Porque tem até uma música Que fala que A alegria demais É desespero E essa é uma alegria Que vem do céu É uma alegria Que não passa com a tempestade Aqui na terra É a alegria da certeza Que o Senhor um dia Falou para os seus discípulos Que Ele ia para o céu E no céu Tinha muitas moradas E Ele ia preparar Uma morada Para mim e para você É essa a alegria Que eu te convido Nessa manhã Essa alegria Do cidadão do céu Porque do céu Viemos Para o céu Voltaremos Mas na alegria Da espera do Senhor Que benção Sempre na alegria Da espera do Senhor Aquele que ainda De vir Aquele que já mora Em nossos corações Hoje Nós estamos Na segunda semana Da nossa Nosso tempo Do advento Estamos com a segunda Vela acesa Nós percebemos Que vai trazendo Para nós Então esse fogo Esta claridade Que isso brota Em nosso coração Como diz a Fran Que o Espírito Santo Vai esbrotando Vai nos direcionando Hoje Você que está aí Acompanhando o Deus Da madrugada Esse horário Percebe que O dia Vai ficando mais leve E neste momento Você olhando Para estas Duas velas Acesas Estamos na segunda Semana Nós queremos Que você sente No seu coração Esta presença Do Espírito Santo Na tua casa Tua família Nas suas decisões Jesus nunca Deixava de rezar Ele rezava Intensamente E muitas vezes Eu e você Deixamos De lado Esse ensinamento Do Senhor Esta vinda Ele está aí Jesus está pronto Para vir Brotar em nosso coração Mas existe caminhos A seguir Como diz aqui Caminhamos na alegria Pela vinda Mas os caminhos Ele nos exige Algumas situações De busca De profundidade Quando você Chama alguém Pelo nome Ele te atende Se você Passar pela rua Em multidão As pessoas Estão ali Talvez você Tenha pessoas Conhecidas Que passam Do teu lado Mas ela Passou por você Não te viu Não estou dizendo Que Jesus Vai fazer isso Com você Ele está De olho Em você Esperando Este convite Desta vinda Na tua casa Na tua família Neste final de ano Você precisa Clamar o Senhor Observar O que está Atrapalhando Esta chegada Porque muitas Vezes Eu estou Com tanta Situação Na minha vida Que eu não Consigo enxergar Mais o Deus Da vida Aquele que Está por chegar Talvez Nós estamos Nosso coração Pensando Meu Deus do céu Meu Natal Vai ser um Natal Desesperador Porque tem pessoas Que moram Do meu lado Moram comigo Na minha família Que eu odeio Tem gente Que está pensando Meu Deus Não tem como Ser um Natal Agradável A situação Que eu estou Vivendo São as murmurações Do dia a dia Que nós Como seres humanos Colocamos em nossa vida Como é Como que você Quer que o Senhor Brota Como uma Planta E vai aparecendo Lentamente No seu coração E na tua família Assim Quando nós olhamos Para o Senhor É como se diz Da simplicidade Do coração É exatamente isso Essa simplicidade Que Deus tem As pessoas Quanto mais simples De coração Coração aberto Para o perdão Misericórdia São os grandes Corações Que existem Não estou falando Aqui de poder Não Poder Mundano Jesus nunca Teve um trono Como os doutores Da lei Os fariseus Tiveram Sentava mais No alto Para que todos Vissem Jesus não Ele se tornou Grande O rei Talvez você Que está aí Também Precisa Observar Como que está A sua vida Perante O Senhor Você e eu Eu falo para você Porque eu aprendo Todos os dias Aqui Diante do Senhor Aprendo com os missionários Que estão aqui Aprendo com a equipe Com os músicos Eu sempre trago Para dentro de mim Aquilo que eles falam Para que eu possa Também viver Um pouquinho mais Ser um pouquinho melhor Neste mundo Não somos mais Melhor que ninguém Hipótese alguma Nós só buscamos Um Deus Que nos salva E eu quero E você Queremos ir nos Contrar do céu Sim E eu quero Encontrar todos Aqueles que o Senhor Me confiou Também no céu Exatamente Seu Padre Pio Falou Que ele vai ficar Na porta Até o último De seus filhos Entrar Eu acho que Essa é a nossa missão De levar Esse desejo De céu E a nossa igreja É linda Que ela ensina A esperar O Senhor Que virá De forma definitiva Então você O que está esperando Não adianta A gente Esperar para amanhã O que você pode Fazer hoje Não adianta Deixar para amanhã Aquilo que é urgência O que é urgência Na sua vida Faz com que Esse Natal Seja diferente Na sua família Uma boa Confissão A reconciliação Com Deus Nos faz Reconciliar com o outro Quando você Vai e fala Com Deus Pede para Ele Eu quero estar Contigo Senhor Ele está dizendo Filho Então reconcilia Comigo Vai lá Procure um sacerdote Faça a sua confissão A partir disso Eu quero que você Reconcilie com o seu irmão Então é assim Que eu Caminho Que nós precisamos Traçar E muitas vezes Gente Eu falo para vocês Muitas vezes Nós chegamos Eu faço muitas Exéquias Muitos momentos Tristes A perca de um antiquerido E nesse momento A gente percebe A falta Disso que nós estamos Falando hoje De fazer antes Não adianta Querer arrancar A pessoa querida Amada Do caixão Não adianta mais Eu digo para você Que você só vai Atrapalhar A oração Só vai atrapalhar Não adianta chegar Correndo Desesperado Atrasado Atrasada No velório Dizendo Por que Que fez isso Comigo Deus Perdoa Que você me fez Que eu fiz Para você Meu irmão Fiz Puxar De dedo Cachão E chacoalhar Atrapalhar Tudo Aquela situação Que está ali Tudo bonitinho Não Gente Estou falando isso Para você Porque É profundo Claro que é Mas tem que mexer Lá no seu coração Para que você E eu Possamos mudar O nosso Comportamento Das coisas De Deus O perdão E a misericórdia Tem que acontecer Quando são todos Vivos Deus Senhor Que este Natal Seja um Natal Diferente Para todos Vossos filhos Um Natal De misericórdia Senhor A presença Do Senhor É nos Nos atos Nos comportamentos De cada um De nós Vamos esperar Um Deus Que vem No fogo Que vem No Cai Em nosso meio Em nossa sala Não Essa vida Do Senhor É aquilo Que nos ensina Eu quero Ser diferente Eu quero Ser como Ele Tudo Na nossa vida Tem que ser baseado Nos ensinamentos Do Senhor Humanamente Falando Da maneira Que Ele viveu Neste mundo Se fosse Sem Deus Como Ele Agiria É assim Nós temos que pensar E não só As atitudes Que Ele teve Na prática Mas também A palavra Que Ele deixou Muito Escancarada É Por isso Então prepare Seu coração Vamos começar Esse santo terço Fran Carta De São Tiago Vamos meditar Capítulo 5 Versículo 7 A 10 Que vai nos trazer Então Esta vinda Esta Chegada Do Senhor Nosso coração Vamos meditar Essa carta Dentro De nosso Terço Com texto Terço De São Tiago Dentro Da nosso Terço De hoje Então pegue Seu tercinho E nós vamos Já iniciar Invocando a Santíssima Trindade Você que está aí Pelo sinal Da Santa Cruz Que vai nos Deus Nosso Senhor De nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oração do Pai Nosso Fran Ela é muito profunda Né E muitas vezes Nós Ela vira um ritualismo Na nossa vida Muitas vezes A oração do Pai Nosso Ela vira um ritualismo O que é ritualismo? É você fazer aquele ritual Sem profundidade Um rito Cumprir Preceitos religiosos Ritualismo E preceitos religiosos Não leva para o céu não O que leva É nós entender O que nós estamos falando E Ele vem sobre nós Né Fran? E nos transforma Nosso coração Atende né? E a oração do Pai Nosso Vem depois de perguntarem Como se refere a Deus Como reza E Jesus vai dizer Não multipliqueis Vossas palavras Né? Fala a Deus Né? Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Mãe de Deus Que venha sobre nós Sempre nos guiando Nos colocando no caminho Que Nossa Senhora possa nos guiar também nesta caminhada Que o Filho nasce em nosso coração Através dos ensinamentos da Mãe Por isso com muita alegria Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E juntos vamos professar a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre pãos Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde arde vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Vem ó Senhor Com o teu povo caminhar Teu corpo e sangue Vida e força Vem nos dar Vem ó Senhor Com o teu povo caminhar Teu corpo e sangue Vida e força Vem nos dar Com essa força Vem nos abençoar 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 E salvai-nos Vinde Senhor E salvai-nos A boa nova Proclamai com alegria Deus venha nós Ele nos salva e nos recria E o deserto vai florir E se alegrar Da terra seca Flores, frutos vão brotar Da terra seca Flores, frutos vão brotar E neste segundo mistério Continuando lá na carta De São Tiago no capítulo 5 Senhor vai dizer assim Para nós Vede como o agricultor espera pacientemente O precioso fruto Da terra aguardando A chuva temporã e a tardia Nós queremos Senhor Jesus Colocar nesse segundo Mistério todas as pessoas Que tem angústia em esperar Que o Senhor resolva algum problema Que o Senhor acelere O processo e o Senhor nos dê calma Queremos Senhor Colocar todas aquelas pessoas Que dependem de uma terceira pessoa Para que seu problema seja resolvido Eu quero te convidar Meu amado irmão, minha irmã e irmã A você colocar na presença do Senhor Agora qual é essa situação Que tem gerado angústia Porque a palavra de Deus vai falar Sobre a chuva temporã A chuva que ela é Às vezes até adiantada Ou ela é no tempo certo E a tardia Porque às vezes parece Que a nossa plantação toda Vai ser devastada Mas o Senhor sabe O tempo certo de nos salvar E você tem a certeza Nesse segundo mistério Rezando Que o Senhor virá Para te salvar Rezemos juntos Diácono Vinde Senhor E salvai-nos 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 E salvai-nos Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Eis nosso Deus e Ele vem para salvar. Com sua força vamos juntos caminhar e construir um mundo novo libertado. Do egoísmo, da injustiça e do pecado, do egoísmo, da injustiça e do pecado. Que esse alimento que sai daqui chegue a seu coração e nutre a sua alma, teu espírito, tua família. É assim que nós temos que viver, fran. Sendo nutrido por esse Deus para que nós possamos viver com alegria. Essa carta de São Tiago nos traz, então, essa certeza, essa vida do Senhor. Quero acolher você que está pelo Facebook, Joelma, Sueli Costa, Rita, Alcidia, Sueli Costa, a Marineide também está conosco, a Ilda, Lourdes Medeiro, Maria José, Sueli Costa também está ali de novo, a Nininha está nos acompanhando, que nos abençoe você, Lourdes. Olha, gente, e tantas outras pessoas mais que estão conosco. Você também que está pelo Facebook, pelo YouTube, vai deixando seu pedido de oração. E nesse terceiro mistério, Sede, pacientes, vós também, e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Sede paciente, continua pedindo paciência, fran. Como no segundo mistério que você proclamou, falar da planta, né, e também da água, da chuva, a vinda do Senhor, o agricultor coloca a plantinha, a semente no chão, e ele espera que venha germinar. Ele depende da chuva, do clima, de tudo. Mas ele, confiantemente, ele coloca, porque ele sabe que o tempo vai ser produtivo para aquela plantinha. E ele não vê, de repente, ele vê já aquela espiga já pronta para colher. É a alegria da colheita. Por isso, você que está aí, tenha paciência também, nesse sentido. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos Vinde, Senhor, e salvai-nos Uma voz clama no deserto com vigor Preparai hoje os caminhos do Senhor Tirei do mundo a violência e a ambição Que não nos deixa ver no outro nosso irmão Que não nos deixa ver no outro nosso irmão E nesse quarto mistério, continuando a leitura O Senhor vai falar pra nós nessa manhã Não vos queixeis uns dos outros Afim de não serdes julgado Eis que o juiz está à porta Quantas vezes, Diácono, a gente se preocupa com o que vão dizer da gente O que estão pensando da gente Quando na verdade a única pergunta que importa O único juiz que importa É o que Jesus pensa da gente Qual é a impressão que Ele tem da gente Porque é uma impressão correta Porque Ele vê o interior, Ele vê o íntimo das nossas intenções Eu quero te pedir nesse quarto mistério Que você entregue essa intimidade com Deus Esquece agora tudo o que falaram sobre você Esquece agora tudo o que vão pensar sobre você E coloca o julgamento do Senhor à frente Porque na hora da morte Como a gente reza Agora e na hora da nossa morte A morte é minha E somente eu estarei lá de frente Com o justo juiz E nós precisamos estar irrepreensíveis Diante dEle Então que você não se importe mais com o outro E sim com o que o Senhor tem falado de você Vamos rezar junto? Vamos Vinde Senhor e salvai-nos Vinde Senhor e salvai-nos Vinde Senhor e salvai-nos Vinde, Senhor, e salvai-nos Vinde, Senhor, e salvai-nos Vinde, Senhor, e salvai-nos Distribuí os vossos bens com igualdade Fazem na terra a gemina fraternidade O Deus da vida marchará com o seu povo E homens novos viverão um mundo novo E homens novos viverão um mundo novo E nesse quinto e último mistério Tomai como modelos de sofrimento e de paciência Os profetas que falaram em nome do Senhor Olha só, que bonito e profundo Tomai como modelos Observe os santos Observe os profetas Qual o teu santo de devoção? Se você tem o teu santinho de devoção Aquele que você pede a proteção, a intercessão Vá lá e vê a história dele O que ele passou E qual foi o fim? Mas por que ele vive no teu coração até hoje? Vá lá Beleza? Quinto e último mistério Vamos lá, Fran Vinde Senhor e salvai-nos Vinde Senhor e salvai-nos Vinde Senhor e salvai-nos Vinde, Senhor, e salvai-nos Vinde, Senhor, e salvai-nos Vinde, Senhor, e salvai-nos Vamos preparar o nosso coração, Fran Já estamos quase no fim do nosso texto Passa tão rápido, gente E queremos rezar com você, junto Fran, com muita fé em Nossa Senhora Esta Salve Rainha Que chega no coração de todos nós Vamos lá Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança Nossa Salve A vós, Bradamos, degredados Filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo E chorando neste vale de lágrimas E após a divulgada nossa Esses nossos olhos Misericordiosos a nós Volveis E depois desse desterro Mostrar-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó Clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Gente, já estamos quase finalizando E queremos rezar esta oração Para fechar este nosso dia Que nós possamos sentir a presença viva do Senhor Claro, o dia só está começando Por isso Deus nos cuida Senhor Sabemos que pela sua infinita misericórdia Nunca desistiu da humanidade Nos preparando Nos preparando por este advento E trazendo a nós Neste Natal O teu filho Jesus Te pedimos Senhor Que teu menino Jesus Possa também nascer Em nossa casa Nos livrando de todas as preocupações Ansiedades Tribulações E falta de saúde Que neste advento Possamos preparar A nossa casa interior Para que Jesus nos dê A graça de um novo nascimento Maria Santíssima Que concebestes o menino Jesus Pela ação do Espírito Santo Interceda por nós Mostra-nos o caminho Mostra-nos a luz do teu filho Amém E preparemos nosso coração Para receber as bênçãos do Senhor Cantando Tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Adoremos nesse altar Pois o antigo testamento Dê o novo seu lugar Vem a fé por suplemento Os sentidos completar Vem a fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos Vem a fé por suplemento O salvador Ao Espírito Exaltemos Patrindade Eterno Amor Ao Deus Unitrimo Demos Alegria Do louvor Ao Deus O Nefrimo Demos Alegria Do louvor Do céu Temos sempre A sua eficácia Redentora Em vós Que viveis e reinais Pelos séculos Dois séculos Amém Jesus Tu és a joia mais rara Fonte de vida que não se acaba Te entrego todo o meu ser em gratidão Permanece em mim com teu amor Teu amor infinito Sela em mim a tua salvação